Se pouco ou nada fizemos pelo Senhor, se muito queremos fazer, todos os dias um santo franciscano tem tesouros pra mim e pra você. Olá querido irmão, querida irmã que tem acompanhado nossos vídeos, pedimos para que você possa curtir os nossos vídeos, se inscrever no nosso canal e compartilhar com outros amigos e irmãos esse testemunho de nossos santos. Deus vos abençoe e vos guarde. Paz e bem, hoje dia 23 de junho, a nossa família franciscana celebra São José Cafaço, sacerdote da terceira ordem, foi canonizado por Pio XII no dia 22 de junho de 1947. É comum apresentar-se São João Cafaço como um santo da congregação salesiana e isto é compreensível, porque ele era um amigo íntimo e diretor espiritual de São João Bosco. Mas trata-se de um engano, São José Cafaço era sacerdote secular e sua vida nobre e espiritualmente rica em geral foi desprovida de episódios externos, como costuma acontecer com os clérigos de vida pastoral da igreja. Sua terra natal foi a mesma de São João Bosco e de outros eclesiásticos notáveis, a pequena campestre de Cátel no Ovo, Daste, onde nasceu em 1811. Seus pais, João Cafaço e Úrsula Beltramo, eram camponeses abastados e ele foi o terceiro de quatro irmãos, dos quais a última, Maria Ana, seria a mãe do cônigo, José Alamano, fundador dos padres missionários da Consolata de Turim. Quando criança, José Cafaço se distinguia na escola local e sempre se mostrava disposto a ajudar os outros em suas lições. Anos mais tarde, um de seus antigos companheiros afirmava que ainda devia dois meuros a José por esses serviços. Quando ele completou 13 anos, seu pai o mandou para a escola de Quiere, de onde se transferiu para o seminário, aberto recentemente no lugar pelo arcebispo de Turim. Foi ali o melhor aluno de seu tempo. Foi nomeado prefeito desse estabelecimento durante o último ano e foi ordenado sacerdote em 1833, com dispensa de idade, por ser ainda muito jovem. Depois de sua ordenação, em 1832, alugou um modesto apartamento, juntamente com seu amigo e colega de estudos, João Alamano, a fim de continuar seus estudos de teologia. Logo, se desgostou do seminário metropolitano e da universidade e encontrou seu verdadeiro lar espiritual no Instituto ligado à Igreja de São Francisco de Assis, fundado alguns anos antes pelo seu reitor, o teólogo Luí de Iguala, para sacerdotes jovens. Se fez filho de São Francisco de Assis, inscrevendo-se na terceira ordem franciscana, como assim fizeram seus ilustres irmãos São João Bosco e São José Cotolengo. Depois de três anos de estudos nessa casa, Dom Cafaço foi aprovado nos exames de ocesanos com grande distinção e foi imediatamente colocado como professor no Instituto por Dom Guala. Quando Guala perguntou a seu auxiliar quem devia escolher como professor, esse lhe respondeu, escolha o pequeno, referindo-se a Cafaço. De fato, a primeira coisa que logo chamava atenção em sua pessoa era sua pequena estatura e seu corpo recurvado, em consequência de uma deformação da coluna vertebral. Mas seus traços eram finos e regulares, seus olhos negros e brilhantes, seu cabelo vasto e preto, e de sua boca, geralmente iluminada por um meio sorriso, saiu uma voz de sonoridade e qualidade incomuns. Apesar de sua pequenez de seu corpo recurvado, a aparência de Dom Cafaço era impressionante e quase majestática. Seus contemporâneos referem frequentemente a São Felipe Nery e a São Francisco de Sales, quando falam dele, e na verdade, parece que esses santos foram seus modelos. Distinguia-se por uma alegria e uma bondade serenas. E São João Bosco, entre outros, chama a atenção para sua tranquilidade imperturbável. E assim, logo se propagou a notícia de que o Instituto de São Francisco de Sales, de Turim, tinha um novo professor, que era pequeno de corpo, mas grande de alma. A disciplina ministrada em suas aulas era a teologia moral, e ele não se contentava em instruir sem educar. Seu objetivo não era apenas ensinar coisas, mas iluminando e dirigindo as inteligências, iluminar e dirigir os corações, apresentando o conhecimento, não como uma abstração, mas como uma chama viva que comunica a vida ao Espírito. Dom Cafaço logo se tornou muito conhecido como pregador. Ele nada tinha de retórico. As palavras lhe afluíam aos lábios com facilidade. Jesus, a sabedoria infinita, dizia ele a Dom Bosco, empregava as palavras e expressões que eram correntes entre aqueles aos quais se dirigia. Faça o mesmo. Dom Cafaço se destacou entre aqueles que destruíram os últimos vestígios do jansenismo na Itália do Norte, encorajando os fiéis com a esperança e a confiar com humildade no amor e na misericórdia de Deus e combatendo uma moralidade que considerava a menor falta como um pecado grave. Quando ouvimos confissões, escrevia ele, Nosso Senhor quer que sejamos amáveis e compassivos, parternais para com todos aqueles que nos procuram, sem nos preocuparmos com o que eles sejam ou o que tenham feito. Se repelimos alguém, se alguma alma se perde por nossa culpa, lembremos-nos de que um dia seremos chamados a prestar contas disto. Seu sangue será requerido de nossas mãos. Seu amor e seu cuidado com os sacerdotes jovens e pastores inexperientes e sua insistência em afirmar que seu pior inimigo era um espírito de mundanidade, tiveram influência marcante no clero do Piemonte. E seu cuidado não se restringia apenas a este. Religiosas, contemplativas e ativas e leigos, especialmente os jovens, eram indistintamente objeto de seu interesse e de sua solicitude. Ele tinha uma intuição notável no trato com seus penitentes e pessoas de todos os tipos, grandes e pequenos, clérigos e leigos. Acorriam ao seu confessionário. O acerdiago de Ivreia, Monsenhor Francisco Faveiro, foi um dos que deram seu testemunho pessoal sobre o poder que Dom Cafaço tinha de curar as almas quebrantadas. Na primavera de 1860, Dom Cafaço predisse que a morte o levaria no decorrer daquele ano. Ele redigiu um testamento espiritual, estendendo-se sobre as formas de se preparar para uma boa morte que ele tantas vezes expuser aos participantes dos retiros do Santuário de Santo Inácio. A saber, uma vida piedosa e íntegra, o desprendimento do mundo e o amor a Cristo crucificado. E fez um testamento dispondo de seus bens, cujo herdeiro universal era o reitor da pequena casa da Divina Providência de Turim, fodação de São José Cotolengo. Entre os outros herdeiros se achava São João Bosco, que recebeu certa quantia de dinheiro e alguma terra e edifícios vizinhos ao Oratório Salesiano de Turim. Por essa época, Dom Bosco estava tendo dificuldades com o governador civil do Piemonte, fato que era motivo de preocupações para Dom Cafaço e lhe afetou a saúde. Depois de ouvir confissões, em 11 de junho, ele se recolheu ao leito, exausto e doente. Manifestou-se uma pneumonia e ele morreu no sábado, dia 23 de junho de 1860, à hora do Ângelos da Manhã. Multidões imensas assistiram-lhe os funerais, na igreja de São Francisco e na igreja dos Santos Mártires, onde, como convinha ao momento, pregou São João Bosco. 35 anos mais tarde, foi dado início ao processo de beatificação de Dom Cafaço, no Tribunal de Orcesano de Turim, e ele foi canonizado em 1947. São José Cafaço, rogai por nós!